O prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda termina em pouco mais de duas semanas, no dia 29 de abril. Até o fim da tarde desta segunda-feira, cerca de 680 mil declarações foram entregues no Estado. Mas com a proximidade do feriadão de Tiradentes, é bom ficar atento e não deixar para acertar as contas na última hora. Quanto mais tarde for a entrega, mais tempo para receber se houver restituição. Neste ano, a declaração tem duas novidades quanto ao CPF. O dependente, a partir de 14 anos, já tem que ser informado o CPF na declaração da pessoa que for informar esse dependente. E também temos uma novidade em relação ao cônjuge, que não é necessário mais que traga todas aquelas informações, o resumo das informações para a própria declaração. Ao iniciar o preenchimento do formulário, haverá um campo onde poderá ser incluído somente o CPF do cônjuge, que também apresenta a declaração e essas informações a Receita Federal automaticamente vai ter como acompanhar e como fazer o cruzamento. Quem não entregar a declaração no prazo, paga a multa de no mínimo 165 reais. Por isso, a Receita recomenda o envio, mesmo que o documento não esteja completo, já que é possível fazer a retificação depois. Além disso, também é aconselhável acompanhar o processamento da declaração depois do envio, para corrigir falhas. Ele pode cometer algum erro, alguma falha no seu registro das informações na hora de entregar a sua declaração. E acompanhando o processamento, ele vai ter a possibilidade de fazer alguma eventual correção, retificação dessa informação, antes de que ele seja intimado a prestar os esclarecimentos pela Receita Federal. Obrigado. 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 Obrigado.